Fala pessoal, beleza? Técnico Paulo aqui. E olha a situação desse notebook Acer, que é o modelo E5-571, deixa eu focar, que chegou aqui para a gente fazer o restauro dessa dobradiça. Você está vendo que ela está bem para fora, num estado bem crítico, tem alguns fios também que estão suspeitos aqui. Então a gente vai começar a fazer o processo de restauro desse cara aqui, beleza? Bem crítico mesmo. Essa parte aqui, não sei se você consegue ver aí. Beleza? Então vamos trabalhar aqui para melhorar a situação desse cara aqui. Beleza?